Como iniciativas como o Indie na Globando, que é de tempos em tempos, esse grupo entra em contato com certos desenvolvedores de jogos indies para fazer um pacote de jogos, que a ideia é que você pague o quanto você quiser daquele pacote e escolhe quando o pagamento vai ser definido, quanto vai para o pessoal que organizou o Globando, quanto vai para os desenvolvedores de cada jogo e quanto vai para as instituições de caridade que as escolhem. Quanto por iniciativas como da Microsoft, como a Xbox Live ou da Sony e da PlayStation Network, que são serviços de divisão digital também, só que com os consoles, que os consoles hoje em dia têm a realidade. E isso, como os Indie não estão dependendo da lógica de produção do Steam, não estão dependendo de ter necessariamente um retorno milionário ou ter que lidar com dados de lançamentos específicos ou retornos financeiros específicos. Isso abre um leque de temas e de modos de encarar tanto a jogabilidade quanto o papel do jogador do jogo, incrível. É aí que a gente vai encontrar grandes exemplos do... não sei se eu posso dizer assim, maturidade de temas maduros dos jogos, mas é isso aí. A gente vai imaginar assim, com uma pegada diferente dos jogadores não acostumados. O vale ressaltar é que o fenômeno dos jogos Indie e dos jogos virtual que a gente está vendo agora, é fruto direto dos potenciais tecnológicos que estão se apresentando agora. Quando a gente vai ver as outras mídias, por exemplo, música, hoje em dia é muito mais fácil você formar uma banda independente e lançar seu disco na internet e se divulgar. Por quê? Porque os equipamentos que você precisa de dados que são caríssimos, hoje você resolve com menos grana. Você pode fazer a edição no seu próprio PC. Você baixa o software e faz a edição. Os acessórios para gravar a música estão mais disponíveis. Comprar pela internet é mais fácil. É mais fácil de acesso a equipamentos. Edição de livros é a mesma coisa hoje. E o cara pode se autopublicar com uma facilidade muito maior que é há 30 anos. Então, qual é a lógica disso? A gente tem uma série de preceitos. Primeiro, a gente tem que ter disponibilidade dos meios de distribuição. Se o meio de distribuição está no ar pronto para divulgar o material da gente e a internet é excelente nisso, a gente pode começar a pensar em criar um produto que vai ter como ser distribuído. E é isso que o Steam é um meio de distribuição online com milhões e milhões de usuários que dão espaço para jogos independentes se mostrarem e terem visibilidade do público. Por outro lado, a ferramenta de... O Steam também lida com jogos no Steam. É.